O Bom Dia e a Libraria Pessoa é comum encontrarmos referência ao autor enquanto artista multimédia antes do tempo ou artista total, isto porque produziu em quase todas as formas pelas quais se pode expressar arte. Pintura, desenho, vitral, cerâmica, cinema, novela gráfica, teatro, dança e poesia. Como o próprio escreveu, fui inúmeras vezes apanhada em flagrante pelos professores a fazer bonecos nas aulas, à escondidas. Muita descompostura, muito tabefo, muito castigo tive por causa dos malditos bonecos. Diante das sete portas por onde se entra para a vida, eu enfiei sem hesitação por aquela que tinha estas quatro letras. A, R, T, E, arte. Venha connosco conhecer melhor este pioneiro do modernismo português, que é também um autor extraordinário de língua portuguesa. Vou ler-lhe hoje o poema Primeira Manhã, que foi publicado em obra completa pela Estampa, em 1971. Quando cheguei, devia ser tarde. Já tenho dividido tudo pelos outros e seus descendentes. Só vi o céu por cima dos telhados, lá muito alto, para eu respirar e sonhar. Tudo mais cá embaixo era dos outros e seus descendentes. A terra inteira e o mar e o ar. Tudo medido, dividido a régua e compasso, pelos outros e seus descendentes. No mundo inteiro não faltava ninguém, depois dos outros e seus descendentes. A terra inteira era estrangeira, mas este pedaço onde nasci. Não me deixaram nada, nada mais do que o sonhar. Eu que sonhasse. E eu que amo a vida mais do que o sonho. E o sonho e a vida juntos mais do que anos separados. E que não sei sonhar senão a vida. E que não sei viver senão o sonho. Em ficar aqui, entre os outros e seus descendentes. Eram meus os caminhos, os caminhos morados. Só os caminhos eram meus. Só tinham fim os caminhos. Ao começar outros caminhos. As portas fechadas, as janelas cerradas. Só os caminhos eram meus. A minha viagem não tinha fim no fim de todos os caminhos. O fim que tinha era o outro, bem perto de mim, em todos os caminhos. Bem perto de mim andava aquele que eu buscava. Aquele que não era nenhum dos outros e seus descendentes. Alguém cuja pessoa era eu. Que não me achava. Apenas uma voz me falava e sabia. Que eu não era nenhum dos outros e seus descendentes. E esse que a voz sabia que eu era, me levava pelos caminhos. Os meus olhos primeiro do que eu e o coração no peito a contar. A voz sabia-o bem. E eu para me encontrar. Também vi pelos caminhos. Lembro-me de quantos também como eu. À procura de tantos como eles. Perdidos vão. Perdidos não. Não. Achados. Não achados ainda. Perdidos não estão. Vão perdidos por se acharem. Vão mortos por se verem em si próprios como são. Levem o sonho no ar. E o coração a contar. As idades que é preciso ter. Até cada um ser. Aquilo que vai em si. Nascer é vir a este mundo. Não é ainda chegar a ser. Nascer é o feito dos outros. O nosso é depois de nascer. Até chegarmos a ser. Aquilo que o sonho nos faz. Já sei de cor os caminhos. Já sei o que vale a promessa. Já vejo perfeito no sonho. O que me há da vida imitar. Mais além. E o sonho. E a vida. Libertar-se-ão um do outro. Em mim. Esperamos que tenha gostado. Espero encontrá-lo numa próxima leitura. Muito obrigada. Tchau. Tchau. Obrigado.